Oi, gente! Obrigada por estarem aqui para assistir mais um capítulo da série. No capítulo anterior, nós mostramos para vocês a região de Sempar. A cidade histórica, a volta ao lago foi maravilhoso. Se você ainda não viu os capítulos anteriores, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. É legal dar uma olhada para poder entender a série, beleza? No capítulo de hoje, nós vamos mostrar para vocês por que vale a pena ficar nesse Campo TCS de Sempar. O que o faz tão especial a ponto de queremos voltar no próximo verão. Fica com a gente, vai valer a pena. Solta a buzina aí, mano! Salve, salve, Zé! Nessa série Pedalando com a Esterzinha, vamos passar por diferentes lugares da Suíça e do Norte da Itália. Mostrar suas diferenças de estrada, cultura, paisagens e idiomas. Nem o sol quente, nem a surva forte no Seis Pará. Bora pedalar? Saúde, pessoal! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. No próximo capítulo, daremos tchau ao camping maravilhoso de Sempar e continuaremos nossa pedalada mostrando um dos caminhos mais lindos para se pedalar na Suíça. Fica ao pé do lago dos quatro cantões. Também ficaremos num hotel que tenha vista para esse lago maravilhoso. Esperamos vocês, até quarta! Tchau! E aí E aí